Mas o Zé Pia Badim, meu caderninho de pegar Falou Zé de joviano, de carta branca eu vou zelar Ele não é quarto de milha, sabaque suas nuvilhas A fama vai se acabar Ele não é quarto de milha, sabaque suas nuvilhas A fama vai se acabar Aí Sulu respondeu, nosso gado é corredor Já correu muitos zaqueiros, ninguém nunca se gabou Falou pra Zé de Carlito, se tu não bota bonito De vocês eu vou mangar Falou pra Zé de Carlito, se tu não bota bonito De vocês eu vou mangar Fábio de Zé de joviano, gosta de ouvir poeta E junto com seu papai, anda de caminhoneta Explicou pra Zé Piaba Só sei se tesoura é brava, se carta branca fular Só sei se tesoura é brava, se carta branca fular João da melancia e nego, Zé e o tu e titelinha Zé de Carlito pegou tesoura e Zé e o tu viadinha Acabaram a fama do gado, ficou três pontos marcado Só é quem pode ganhar Acabaram a fama do gado, ficou três pontos marcado Só é quem pode ganhar Depois que pegaram o gado, quem tava lá não sabia Carlito chegou cedinho, que nego sem covardia Do sol eu vi o reflete, levou um talão de cheque Disse aqui é pra gastar Levou um talão de cheque, disse aqui é pra gastar E quando eu fui pra o torneio, correu Ronaldo e Nininho E Nenê perdeu o boi, mas o seu irmão Dezinho O dia tava bem montado, ficou um ponto assinado Eles vão participar Ficou um ponto assinado, eles vão participar Na turma de Edson Gordo, o rei Joutinho e Guinaldo A turma de Monte Alegre é a mesma de Givaldo Fizeram dois pontos brincando Fizeram dois pontos brincando, um quem fez foi o Iolando Porque sabe campear Fizeram dois pontos brincando, um quem fez foi o Iolando Porque sabe campear Mas tem Jonas e o Zulu, Bigi também é irmão Zé Pia Batam julgado com uma vara de ferrão A filha vende cachaça, quem se bebeda faz graça Que é pra os outros mangá A filha vende cachaça, quem se bebeda faz graça Que é pra os outros mangá Essa toada foi feita Zé de Joviano pediu Põe no